Oh, 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 oh Sou um joelhão feijão aí Oh meu amor Foi dois a zero para a gente Agora joga a minha chupeta ali na cama E depois eu lavo contra o bambuco Quando eu sair a gente come com as crianças Aquela vindo e saiu Vai passear Na quinta da E vai passear Na quinta da Boa Vista E vai passear Na quinta da E vai passear Na quinta da Boa Vista Na quinta da Boa Vista E vai passear Na quinta da Boa Vista E vai passear Por que se baixar essa barra Eu tô acordada desde as sete Por causa da negar E por que o conforto Agora não acompanha da rua já minha No bebê de casa Esse menino A gente é bravo Já me deu um trabalho Tornado com a professora Olha esse menino Eu vou bater uma roupa Na noite montando o pensão Se você não me queira E agora chega de poder Queiro no vinho da viva geladeira Encontro a cerveja gelada na batireira Não vou bater isso não Não Eu não quero dinheiro Na minha mão Já não vou Para a prestação Para a ouvida De ver o fogão E dinheiro E dinheiro na minha mão Se não Vamos ter confusão Confusão não Se não Vamos ter confusão 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 não Música 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 Música